Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura E digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços de Deus E quem sabe de ti, eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo E fico longe de tudo que cê não se fala Mas nisso eu sei Eu serei pra você o que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito Olha o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu Escondeu Onde estará a rainha Onde estará a rainha Hoje não passa de um vaso quebrado no peito E grito Olha o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez escondeu Onde estará a rainha Onde estará a rainha Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Olha o beijo partido Olha o beijo partido A lucidez escondeu, escondeu Olha o beijo partido A lucidez escondeu